O fada foi produzido por uma mulher e as músicas todas dirigem-se muito ao ser feminino também, então achamos que faz isso é tudo. Eu estive a ouvir as tuas canções, já ouvi o teu álbum inteiro e eu digo-te uma coisa, trouxeste aqui dois temas boíssimos, este então que vamos ouvir agora é fantástico, mas eu adorava que tu vieses cá e trouxesse o teu primeiro tema no CD, que é uma bonita homenagem à tua avó. Sim, foi eu que fico, obrigado. E foste tu que fizeste, que tu é um canto puro à capela, é muito bonito. Obrigado. E é uma bonita homenagem, portanto espero que seja um sucesso este teu CD, que já está a ser. Já está a ser, sim. Onde é que é o próximo concerto? O próximo concerto para já é dia 19 de dezembro em Bergen, no Pagos Sul, em casa. Muito bem, e o resto é acompanhar nas redes sociais. O resto é acompanhar nas redes sociais. E agora é desfrutar deste momento. E agora é desfrutar deste momento e do disco também. E do disco também. E este já é meu, já ninguém é meu filho. Não. Olha, desfruta e você em casa também. Vamos a isso. Luís Triga Cheiro. Era noite de lua cheia, és tu a minha leira, era o fim daquilo para mim. Era um adeus à vida airada, o início de outra caminhada, a mudança de estação. Era o teu olhar sereno. Era o teu olhar sereno. Era o teu olhar sereno. O meu coração pequeno para guardar canta no chão. E quando te achegaste lentamente, e um sol eijo de repente, me levaste toda a razão. Que mistério é esse, para me deixares assim sem jeito. E ainda me apressares o peito, quando pegas na minha mão. Que segreda é esse, para me enrolar assim na tua teia. E ainda me apressares o brilho, para volta à lua cheia. Era noite de lua cheia. E ainda andas a ribeira, sem ter tanta aventura. É assim que eu fiquei teu namorado. Teu primo desarmado, do lado certo da loucura. Que mistério é esse, para me deixares assim sem jeito. E ainda me apressares o peito, quando pegas na minha mão. Que segreda é esse, para me enrolar assim na tua teia. E ainda me apressares o brilho, quando volta à lua cheia. E ainda me apressares o brilho, quando volta à lua cheia. Que segreda é esse, para me enrolar assim na tua teia. E ainda me apressares o brilho, quando volta à lua cheia. Que segreda é esse, para me enrolar assim na tua teia. E ainda me apressares o brilho, quando volta à lua cheia. E ainda me apressares o brilho, quando volta à lua cheia.